MÚSICA MÚSICA Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Moçada, Thiago Paulucci na areia, começando mais um videozão. Hoje eu e o Felipe Espadete, começando a temporada 2023 e nos trilhão. Felipe. Felipe. Olha o cação do banheiro. Cação do banheiro. Cagão sem exceção. Rapaz, o homem tá ruim. Nossa, o que que comeu o homem? O tal de Taipanha, que é um amigo eu de Roveda, tá vendo aí ó. Taipanha que bateu. Abandonou nós hoje. Abandonou. Quer andar lá no município. Vamos chegar filmando os brutos aqui pra ver quem aqui tá. Você que é o puxador? Não. Você é o salva-roja? Vai salvar nós? Vou. Ai moleque. É isso aí. Moçada, estamos aqui no... Como é que é o nome? Barro Branco. Barro Branco. Bom dia pra nós. Acelerar? Olha ele aí. Olha o bruto da carta aí. Esse é o Breno do Acordeon. Isso aí. Tá pertinho da sua casa aqui? Pertinho. Então vamos almoçar lá hoje, né? A sanfona tá lá? Tá, pô. Vamos. Então vamos lá fazer uma bagunça. Tânia. Cadê o Russinho? Tá ali. Pô, nós vamos lá. Os brutão estão aí, né? Vamos ver se vamos fazer bonito hoje, né? Olha aí. Rapaz, gente. Olha isso aqui. Como é que sobe, rapaz. Felico, fala comigo. Fala comigo. Obrigado. Obrigado o convite. Tamo junto, né, velho? Vou deixar de vim. Eu vou filmar aqui, ó. Olha o humor da matéria. Uma hora depois... Segura. Pode desistir, rapaz. Ó. Não sobe fácil não, hein? É verdade. Sobe? Sobe bom? Será? Essa motinha cansadinha não sobe não, hein? Ah, é quarta glia, né? Então já sei onde eu vou. Mais de vinte morros, né? Tem mais de vinte morros. Filo amor de Deus. Mostrou a parede já da saída aí. Tamo mostrando. Vamos chegar e vamos fazer a inscrição. E vamos tocar o barco. Chegamos meio atrasado. E muito atrasado. É pouco mesmo. Não, mas daqui a pouco nós estamos na área aí. Deus que Deus. Revindo os amigos aí, ó. Só gente boa. Show, moçada. Agradecer meu amigo Pelica aí, ó. E toda a organização dos trilheiros do Barro Branco. Equipe Leopardo. Ê, os moleques. Vocês são bão. Quem não veio, perdeu, hein? Tentando a maçã e na... Tudo bom? Tudo bom. Cadê sua câmera? Tá, agora lá. Marquinhos Braz está aí, moçada. Hoje ninguém escapa da arroiada, né? Escava não. Tiago aqui, ó. Tem muito morro. Tem vinte morros. Eu filmo dez, ele filma dez. Fechou. Ninguém escapa da arroiada. Show, moçada. Vamos tomar um cafezinho aqui. Filma um parceirão aqui que tem tempo que eu não vejo ele. Arruela aqui não quer nada. Olha eles aí. Tiago Paulucci é o nome de emoção, hein? Duquize, tesouro. Fala comigo. Bebeu muito. Por quê? Você não viu as paredes. Ontem foi bravo? Não, por mim as paredes. Não, rapaz, tem muito morro. Tem muito morro. Tem muito morro. É? E olha, está chegando só piloto bruto aí, hein? Já achei que teve um lugar aí. É. Tem um barzinho ali? Tem um barzinho ali? É lá onde você foi com o pretinho? Exatamente. É onde a situação ficou com sua vez. Ficou ruim para o seu lado? E o cachorrinho? Passei batida. Conta a história pra mim aqui, rapidinho. Como é que a mulher falou? Hanna, Hanna, sai Hanna. Sei que está, como é que é a Hanna? É uma pincha em cima. Ou uma pitbull? Mas fica pra ver. Aí você não sabe. Eu quando fui pegar a moto, pensei que tinha vindo de marcha. Ela caiu no barranco lá. Eu fui tentando, saiu ali, dando pesada. Begulho. É, meio zuretão. Lindo pra ver. Pensa, pensa. Vou filmar aqui, olha. Complementar duas peças raras. Ah, meu Deus. Quebrão, hein? Uma peça rara está atrás da câmera. É, é ruim. Esse vai ficar bom. Hoje vai ficar bom, né, Fragão? Aí, Fragão, o que te espera? Não, igual esse, tem mais uns 30. Tem mesmo? Então, hoje a gente é só de fazer matéria. Aqui ficou tão bom que semana passada, minha moto não desembora não. Ficou aí. Ué, perdeu o peão. Quebrou o peão. Nunca vi igual. Mas já está no esquema aí, ó. Quebrou o peão? Que? Treinando máquina zero. Quebrou o peão no mês, viu? A polca, você por aí. Eu vou tentar me dar tudo. Eu vou tentar me dar tudo. Eu vou tentar me dar tudo. Essa vai ser a minha melhor ficar em cima. Quero, não, cara. Quero, não é? Joga ali em cima. Quero, não tem que fazer isso. É, mano, ele tocou com ele, né, rapaz? Porra, puta, gemeia! Para Duqueze! Tira essa pochete, meu filho. Não, e a outra? É isso aí, moçada. Dia promete, começando a temporada aí, dois mil e vinte e três. Braço, toquinho, mole. Braço, toquinho, mole. Bola, matemática. O menino do Badeiro está aí na frente, querendo a pressão do sujador, hein? Com o selão, um pouquinho, um pouquinho. Tira essa. Pega o piquinho aí, moçada. Já saiu longe da roda. É aqui que o cara é uma cruz, né? É aqui que o cara é uma cruz. Pega o piquinho aí, moçada. Queira o piquinho. Pega o piquinho. Ah, meu cu! 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 Ah! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Stevens. Oh cara. Não mogul. Segura. Pode desistir, rapaz. Vamos lá. Eau. Rapaz, os caras tem que tirar pro lado, velho Rapaz, mas é que os caras fazem um trem desse comigo Tô vindo pressão, o cara parou aqui E o cara jogou do meu lado Olha o que aconteceu, o seu pé bateu no barranco, descontrolou o centro todo Eu subi isso aqui todo em braço Tem motor, né? É moçada, mas não é fácil não, tá? Eu subi só pra farra Deu pra mim não Vamos ver com meu amigo Samir aqui Turma de lajinha, né? Acelerando pesado É isso aí, deu ruim pra mim Tá filmado, né? Só que eu tenho a câmera, né? Vamos postar, tem que postar Acontece, pré-temporada é assim mesmo Fui o maior brutão aí Rapaz, na técnica, hein? Sobrando o motor Sobrando Ali, ó, o que acontece? Você joga o pneuzinho, tem que jogar de lado, ó Ó, tá vendo? Mas f***u ele F***u, é mesmo com esse aqui, ó Ó, o que acontece? Ó, o que acontece? Ó, o que acontece? Ó, o que acontece? Mas termina a pressão também, né? Vambora, vambora, tem mais uma pra frente Passaram eu fiz feio, mas vocês viram aí, né? Infelizmente Felizmente, as duas vezes Tchau, tchau Tchau, tchau